E aí vocês? Gente, mais um vídeo começando o canal aqui agora E o vídeo de hoje nada mais é do que Pessoas que morreram, mas passam bem Vamos começar falando dele, um homem que mora aqui na minha rua Que a mulher descobriu que ele tava dando chifre nero e tal Foi uma confusão e... Não, ela não descobriu? Ninguém sabe disso, tá por causa dele Próximo Gente, eu sigo uma página lá no meu Twitter que o nome é esse Pessoas que morreram, mas passam bem Vou deixar o arroba aí pra vocês, tá bom, seguirem e tal Gente, eu sigo essa página de paz muito agora Assim, muito tempo mesmo, eu sei lá Rap do ronco, eu sigo essa página já Só que nunca mais eu tinha visto nada deles Quando fui agora entrar aqui no Twitter e achei um vídeo Fiz pá, achei um vídeo Opa, ó, o alerta ligado, três vezes por cima no canal tem que gravar mais vídeo Ô, 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 vamos simbora gravar um vídeo Reagindo, as pessoas que morreram, mas passam bem Mas antes disso, deixe seu like, se inscreve nesse canal Que nós vamos tomar os trezentos mil inscritos Se inscreve aí, vai gente, por favor Em nome do Nossa Senhora do Pé Pé Se Socorro Se inscreve aí, vai, por favor, vai Se inscreveu? Obrigado Vamos lá assistir o primeiro vídeo Esse daqui, pode colocar uma musiquinha aí, vai Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai, vai dar merda Vai Eita Nega Quando tem cor de trânsito É certeza que dá coisa ruim Ação Gente 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 O que rolou? Só pra deixar o vídeo lá aqui Eu não consigo entender Primeiro lá vem o gordinho na moto Abre o gordinho e cai Depois a moto vai sozinha O outro que cai É a lei do karma Tudo que vai não volta Pô, é pronto Gente, tô sem interesse do vídeo aqui Só pode ser coisa feia Não pode deixar isso daqui não Aí dentro Doutor Gabriel, nome da fera Sabe tudo de quiropraxia Inclusive indico, hein Indico Tô relaxadíssimo Obrigado, viu doutor Volto semana que vem Até mais Sabe aqueles vídeos que você assiste Que a dor em você Meu olho tá aqui, ó Lacribechando Que eu senti a dor em mim É o mesmo Vamos começar agora Andar assim, ó Bancando Puxando o pé aqui, ó Ó, bacana aqui, ó Bancana Esse daqui mesmo Tá na fila do suízo até agora Tá bom Quem tiver precisando doar Um tornozelo e tal Pode doar pra ele Deixa eu contar aqui na descrição do vídeo Tá certo? Porque tornozelo já era Tem um novo aí agora Vamos ao próximo Um carro de polícia Já deu besteira Deu besteira Um carro de polícia aí, hein Ele fugiu Que o polícia aqui atrás Gente, o que foi que esse ônibus fez de tão errado Pra praia O pessoal do rolê intenso Se revoltar contra ele, hein Não, eu chuto que no máximo Ele matou alguém Ou então ele pegou uma mulher casada No máximo No máximo Não foi isso Porque pra praia inteira Se revoltar contra ele Alguma coisa muito grave aconteceu Oh, minhas Coitadas Coitadas da mulher Isso é uma coisa que aconteceria Super comigo Super A pessoa que chuta Não, a pessoa que é chutada Isso daí é Minha cara Tá passando no canto de boa Mais um dia feliz PÁ Juro pra vocês Juro pra vocês Tá assim, eu me invejo nessa pessoa Eu me invejo, consigo me ver Essa daqui não morreu não Mas pelo menos uma noplastia Eu acho que ela fez Gente, se você tá gostando desse tipo de vídeo Que é react Tô fazendo alguns até ultimamente, né E tal Que eu sei que vocês gostam demais Já me impediram muito lá no meu Instagram também Então tô trazendo pra cá agora Deixa aí o seu like Sendo nesse canal E comenta aí embaixo Se você quer mais reacts, tá bom? Vou trazer bem mais coisa pra vocês Vamos ver isso aqui Um desajunito assim, rápido Ahorita eu lhe digo como eu fiz a massa Tinha que ter a limita e tudo Ustedes ponem o pancito aqui E Correm O isleiro E lhe tem que fazer pressão, tá? Meu Deus do céu É homem aí Mas e aí a pessoa que não quer calar A massa tava boa? Porque, né Foi mesmo na cara A pessoa que nem Dá o luxo pra levantar Pra pegar um galho Pra pegar uma colher Pra poder partir Pra botar na boca Não, foi direto na cara já Gostei Viu um novo ataque de comer agora Dando agrandamento na cara Próximo vídeo Não, nem ferrando Nem ferrando, gente Nem ferrando Ó essa parede aí Era de papel Esse vídeo foi proposital Ó aquela pessoa dela Também não existe mais não É criar um novo rosto É formato É uma nova pessoa Entendeu? Um novo ser Essa daqui deve vender Essa casa todinha Todos esses imóveis Mobiliar Tudo pra poder fazer uma cirurgia plástica Porque, gente Foi de cara Certei Gente do céu Essa pobre Aí tá aí Pagou todos os pecados Da vida dela, viu? Fica aqui E mais sinceramente Sinto menos a vela da família Porque depois desse Um traumatismo caninhando Foi o mínimo Que ela já teve Gente, já é outro dia, tá bom? Já é outra roupa Podem ver, né? Então eu vou ter uma cidade de volta Não tem tempo de estar com a câmera No mesmo canto mais ou menos Porque eu esqueci de mostrar o vídeo pra vocês Que eu separei Que foi um vídeo que eu presenciei A gravação dele Que eu tava na hora de gravar Inclusive sai minha voz no vídeo, tá bom? E foi do meu amigo Theo Theo, meu amigo que passa Tipos meus vídeos e tal Tem vários vídeos no canal com ele Tipo, um dos meus maiores amigos Então a gente tem amigos Sei lá, 12, 13 anos por aí E olha só Dia do meu aniversário de 2020 Agora ele desce em 2020 Eu fui pra um sítio detalhe Eu fui passar aqui no sítio Tava agora no aniversário lá E tava ficando zoando Olha simplesmente A invenção De Theo e do que deu Ai, eu vou Gente, esse vídeo é muito bom Vocês podem ver Põe o replay Que terminar no momento Alguém diz Ai, eu vou Ai, eu vou Adivinha quem foi Que falou que Ai, eu vou Minutos, segundos Milésimos Antes de ter o dado de canáfora Adivinha quem? Eu mesmo falei Ai, eu vou Vai Vai, vai embora Vai, ó Pra fazer igual, ó Ó, o outro ali Com a testa arranhada Quebrou o óculos Que tinha acabado de comprar Por 400 contos Vai também Vai, bora, vai Né, tu que quer ir? Passa ferrar, vai Que de jeito Desse de aqui Eu juro, acho que o meu maior presente De aniversário Foi o presente Esse S S sendo aqui Que tem gravado Porque eu fico mais Mesmo que foi gravado Na hora certa No momento certo Agora sim Vamos botar o vídeo aí, tá bom? É só isso Beijo Então esse foi o nosso vídeo de hoje, tá bom? Vamos ficando por aqui Deixar aí o seu like Se inscreve nesse canal, tá bom? Comenta aí embaixo Os próximos vídeos Coisas que vocês querem Que eu reajo, tá bom? Aqui nos comentários Deixa a sugestão pra mim Me segue nas minhas redes sociais No meu Instagram No meu Twitter No meu TikTok Enfim, vai lá e me segue Que quando eu não tô aqui no YouTube Eu estou nas outras redes sociais, beleza? Então é isso aí Tamo junto Beijo enorme Fui! Tchau Tchau